Põe na tela aí, essa bagaceira aí na tela do BG, bota aí agora, vá. E aí, essa é a situação que tá aqui aí na frente da porta da casa da gente. Entendeu? A gente já solicitou há dez e mais de não sei quantas vezes. E sempre continua a mesma coisa aí. Sempre. Continua assim, jorrando água, podro, dízio, podro. Essa informação já foi encaminhada para a Dezo, para a Dezo, e nós vamos cobrar da Dezo, que a Dezo resolva este problema de esgoto. E você pode continuar mandando sua mensagem aqui para o YouTube da TV Atalaia, TV do Sérgio Panos, 6h54. Aí, como é que tá a situação, olha lá. Olha lá como é que tá a situação, olha. 6h54, atenção, Dezo é esgoto aí no São Conrado, que tem muito problema, tubulação antiga, né, tubulação antiga. E a gente cobra da Dezo aqui, se resolver o problema, a gente coloca no ar também a solução. E aí E aí